MÚSICA 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 Valeu uma 15 linha, 2 de 1, 20 de bar, também estou aqui acontecendo o seu amigo Miguel o programa se apresenta B Caracios, eu tenho que ter um pedido, 3G no número 8 no número 1 10 no número 10, carrinho, já vem o dia outro, 16 mil, no número 30, 05, aqui no antiaque, é diferente tem que andar, se esforçou a presidora, com um dia onde se preparo, um ano de 16 a vila, até mais o nosso ano que vem do CTG, que vem do Mário, segundo de trás, segura de trás, que é branca do Miguel aqui na maçã, que é 25ª região, é para o Rodrigo Leandro, vem daqui a pouquinho para fechar a volta comigo, a inscrição de número de acessão da 11, te amei o todo mês, e também o Adão Camargo, chegando no José do Ono, que vim para a nossa do Marcebo, depois de a taxa, fica a fronte, vem para cá, Adão Camargo, vem para cá, José Barça, e também o João Barça, a inscrição, você não passa de positiva, Adão Camargo foi, vem fazer, chega o tio Zé Guerra, alô José Barça e João Barça, a inscrição de número 13, é para cá, e o Paulo Afoi, a brega do Antônio, agora vem tudo muito fora, o garoto já vem o Fernando, rola o Fernandinho Mendes, e o Oliveira, e a inscrição de número 14, cadê o João, cadê o João, aqui dá a marca de gol do José, brigou, Fernando, mesmo, e Fernandinho, brincamos, valeu garoto, sempre o José do Ono, é o nosso nome, aqui vai funcionando, é para matar pau, já vem o Oliveira e Natalogioso, Gonçalves e Baraka, a inscrição de número 15, já vem pelo 19, buscou para o 40, o primeiro é Chico, o Vargas também, vai se ajeitando lá o motor, o Giva, você tá no Pico, quando eu trabalho com você, lá vai bater cá, porque o Gilson já foi, então vai ser que vem, Santo Antônio, o Patrônio do Brasil, eu acho, para ninguém bater defeito, começou tudo isso, é esmeralda, e fez para a missão, chega a missão, ele guarda de carne, a inscrição de número 17, 18, o Elirone também, o João Pia, tem a ser mais, se despede, a inscrição de número 16, cadê o missão, décimo acampamento, 30, décimo, terceiro rodeio nacional, e a mão na perva, aquela coisa e a gaúcha, na cidade de Campo Pou, nós vamos lá, é no primeiro e segundo final da semana, o mês de março, o ano é de 2011, passou o garoto, vem, vem para cá, vem para cá, o João Pia, 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 a quem é que nem o ônibus, o Atac, você não vai dar o lado, dar o lado, que o João Pia, o Lucas vem, também deixa o Marcos e o Chico, o buscou o Leandro, o Correio, vem, vem, Leseu, Marcos e o Chico do Rio, Vem Cidade de Paro Bé, Cidade de Paro Bé, vem pra pegar boi, vem pra pegar boi, vamo lá, alô Cachoeira, um dos gols, ganhadores de carro, que é de locais do Juquinha Marques, fica fora, a número 18, meu posto, Leandro Martinha Santos, vamo lá, Leandro, presidente, a número 13, da número 13, depois da 3, vou trabalhar com a número 11, até pra embaixo, a Marques do Chiquinho, o Valdez Garoto, tá aí o garoto primeiro, outro boé, a número 10, tá, comissão? izão do 10, entendi sua lata, viu, Natal, Zé Natrizala, vou fazer companheiros, oinspãoirlos do seu Marcelo, Cristiano Bidu, cirágilu, Adriano Bidu, a primeira parceria legal, o João Navarro que vem abrindo a Anthony Ruti, eu o parceria verdadeira, abrigou suas váses, não, esse mundo. Legenda por Sônia Ruberti